Pode Ana Maria Braga? Bora! Ela vem hoje? Ela deu uma entrevista para os meninos do podpá. Eu acho tão legal. Eles são muito bons. Eles são ótimos. E eles conseguem tirar das pessoas coisas que a pessoa nunca disse em mais de 20 anos. Eles têm uma abordagem incrível, né? Não é? Eles são diferenciados, eles têm um talento, né? O migão. E aí, você sabe quando a gente... O mítico também, que tá junto com ele sempre. Mas sabe o que eu achei legal? Porque a gente viu uma Ana Maria diferente do que a gente tá acostumado a ver na TV, né? Eu gosto quando ela se desconstrói. Eu gosto. E você vê que é ela. Na TV é ela mesmo. Mas ela é uma situação dessa, ela tá falando o que perguntar, ela sai falando mesmo e pronto, né? Não é legal isso? Eu gosto quando o artista, ele tá num ambiente confortável e que ele fala. E que ele fala as verdades. Porque a Ana, ela é ótima pra ir desmentir também em redes. Mas ela tá certa. A gente sabe, tem mais aqui e lá. Depois acabam acontecendo as coisas. Mas, eu acho que quando você tira o artista do ambiente dele, coloca ele num outro lugar e ele vai, é porque ele tá disposto a falar também. E porque ele quer falar coisas diferentes. Se você chamar pra falar a mesma coisa, então nem chama, porque a gente tá de saco cheio. Né? É isso. A gente separou quatro pontos. Vai lá. A Ana Maria falou, dá pra fazer mais uns cem pontos. O primeiro, ela falou como ela criou o Note a Note. Foi. E isso foi muito legal. Foi ela que criou. Foi ela que criou. Foi ela que criou. Ela é uma potência, né? Ela é fantástico. Ela é uma potência, né? Ela criou, idealizou, vamos ver o que ela fala e depois você demonstra. Eu acho que ela tem cabeça de homem, sabia? Sabe o que eu acho? Ela tem... Pode até ser machista isso também. Eu acho que ela tem cabeça de mulher. Eu acho que é uma cabeça muito executiva, sabe? Mas lá naquela época, eu quero uma mulher lá atrás, impondo assim, vai ser feito desse jeito. Note a Note, você que fez depois? Quando ela saiu, eu achei. Saiu você que fez, maravilhosa. Então, imagine, ela falou até a saída dela também, a gente vai falar disso. Ah, é? Mas o que é legal... Falou de você, não, né? Ah, não falou de mim, né? Ah, mas o assunto não era eu, era a emissora. E quando é a emissora, tem que falar da emissora? Não. E quando a gente fala de, vai, de 30 anos atrás, a gente tá falando de um outro mundo. Não, ela era uma mulher firme e racional, nesse sentido que você quis falar, né? Sempre foi, é, porque ele falou isso. Vamos ver então o que ela disse lá, sobre esse momento, olha lá. O que eu ia fazer? Eu desenhei um programa junto com a Jussara, chamado Note a Note. E aí, por quê? Porque a gente queria, eu queria resgatar a culinária brasileira e queria resgatar o artesanato brasileiro, porque eu aprendi a conhecer o artesanato do Brasil viajando, com a oportunidade que eu tive lá atrás, né? Então, eu falei, vamos trazer coisa, né? Vamos valorizar a mão de obra, né? E fazer esse pessoal aprender e ganhar dinheiro, que sempre foi o objetivo. Com certeza. Né? Eu faço e venda e tal. E aí, comecei e dava traço, assim, sabe? Sem audiência. Sem audiência nenhuma. Aí, eu fiz um contrato muito bom, porque eu aprendi a fazer contrato também. Mas era boa disso também. Empreendedora. Pra quem não tem nada, né? Lá bolacha de água e sal. Qualquer coisa é igual a coisa. Agora, não custa nada, né? Um monte de, enfim, de estrume, não é nada. Mas um monte de ouro também, se virar ouro, era isso, né? Então, eles podiam... Eu fiz uma negociação que, se virasse ouro, eu ia ganhar muito. Se continuasse estrume, eu não ia ganhar coisa nenhuma. E eu tinha certeza que ia virar ouro. E virou. E eles toparam tudo que eu falei. Por que você tinha certeza? Você sentiu melhor? Você sentiu que precisava desse programa? Não, porque eu sabia que eu podia. Entendi. Já tinha feito. Eu sabia. Eu sabia que eu podia. Interessante. Mas isso é autoconfiança. Sim. E aí, eu entendi o que você disse quando você falou assim. Ela tinha uma cabeça masculina no sentido dela conseguir organizar a ideia, revolucionar e pensar friamente. Sim. Como ela disse. Se não tiver nada... E executou, somente na década de 90, que a televisão era regida ali por executivos extremamente machistas. E você sabe do que eu estou falando também. E é. Não, continua sendo. Mas muito menos... É, mas continua sendo. Mas hoje você consegue ter uma manobra um pouco melhor. É, mas nessa época, inclusive, Leonina, que começa, inclusive, a própria Ana Maria Braga, que já estreia, inclusive, com uma idade um pouco mais avançada, que para padrões da televisão na década de 90 não eram apropriados. A gente tinha 40 e poucos. É, 45, 46. Ela já estava quase chegando aos 50 anos. E com uma proposta que não era totalmente nova. Cozinha, a Ofélia fazia aqui. Sim. A Ofélia fazia aqui. Poderia ser uma novidade, né? É, ela é maravilhosa. Cozinha maravilhosa da Ofélia. Nossa, era demais. É, mas você vê que o que ela pensou... E olha que ela faz uma coisa nova, né? É, e ela pensou no quê? Tá bom, tudo bem. Eu vou fazer a gastronomia culinária que outras pessoas já fazem. Mas eu vou valorizar o artesanato. E você vê o que ela diz? Eu fui valorizar o artesanato que eu aprendi a conhecer. Olha que ela... Que ela começou a se encantar. E até ela fala como ela criou até a cozinha e tudo mais. Ela pensou em tudo? Olha lá, olha lá. Pensou. Olha lá. Bota tudo isso. Eu vou fazer um novo, aquele M, sabe? Era o mesmo formato, por sinal. Porque ele está do lado. Entendi. E ele vinha e eu... O que eu fazia? Nossa, eu arrumei um balcão assim. Não era bonito que nem esse aqui. Uma madeira fininha assim. Embaixo eu coloquei um balde de água. Atrás eles desenharam a geladeira, desenharam... Pintaram, fizeram um cenário, como se fosse um fogão atrás, uma geladeira. Não tinha nada. E aí eu trazia coisa de casa. Não tinha... Você nem cozinha de apoio. Não tinha não. Não tinha panela, não tinha garfo, não tinha... Não tinha nada. Nossa senhora. Aí eu trazia coisas que não precisava de fogão e podia fazer. Coisa de fazer um patê para o final de semana. Fazer um... E começou a cozinha assim. Tinha o que tinha, se virando. Olha lá. Que legal. Mas essa época era um pouco depois. Até ela já estava até... Naquela época, no início, não tinha nem o louro. O que era aquele negócio torto ali do lado dela, meio verde? É o louro. Gente, o louro melhorou muito. Não, mas ele estava fazendo uma cara feira. Fiz a harmonização. Fiz a harmonização. Fiz a harmonização. Mas você sabe o que era mais engraçado? Era a visão dela até comercial. E isso eu acho que também foi muito importante. Ela tinha a visão... Sempre teve, mas eu acho que tinha naquela época para criar esse programa. A visão artística, mas a visão comercial do negócio. E ela fez muitos acordos com algumas pessoas que depois se tornaram grandes empresas também, que também estavam começando. A dona Arací foi uma delas. E que fazia uma parceria. Foi bem o que ela falou que fez com a Record na época. Eu vou entrar, não sei se vai dar certo. Se der certo, eu ganho mais. Se não der certo, eu não ganho nada e nem você. Fechou, fechou. E ela fazia parcerias assim. Que horas era o programa? Era de manhã? Era de manhã, depois foi para a tarde. Foi para a tarde. Foi para a tarde toda, né? É. É, ficava... Chegou uma época, era seis horas. Seis horas para seis horas. Ficava quatro horas, mas em uma época ela chegou a ficar seis horas no ar. Nossa. E aí ela chegou para cima e para outros clientes, vamos fazer um bem bolado? Se você vender, eu ganho. Se você não vender, eu não ganho. E a gente vai junto. E assim, os dois lados cresceram. Ganhava. Interessante. Então é assim, você arrisca. A gente tem que se arriscar na vida. Legal isso que ela falou de artesanato também, porque se a gente olha, 30 anos atrás, não tinha YouTube com tutorial. Para a mulher poder aprender, para o homem, quem quisesse aprender, você tinha que assistir pela televisão. Que ano que você nasceu? 91. Ah, então você deve ter pego, mas também não deve ter acompanhado. Depois a Ana Maria, ela fez tanto sucesso, que ela começou a ter um programa, uma vez na semana, chamado Programa na Manhã Braga. Às terças, né? À noite. À noite, onde ela levava os artistas, enfim. Que era muito legal também. Que era muito legal. Abriu uma cortina, lembra? É. A cortina, inclusive, o Nicole trabalhou com ela nesse programa. Trabalhou, ele era produtor de lá. O Rodrigo? O Rodrigo, é. Olha, o Rodrigo! O Rodrigo, jurássico. Ele fez teste até para o Ouro José. Podia contar? Pode. Ele fez um dia. Um dia de Ouro José. Um dia de Ouro José. É que chegou, tinha o Tom, mas o Tom ficou doente. E aí tinha que colocar o Ouro José, o Rodrigo foi do Ouro José. No outro dia, o Tom veio rápido. E ele fazava assim, olha. Mas vamos nessa voz que eu peguei. Não, não, não.